Vem, Beatriz, vem andando devagar, isso. Não, Beatriz, primeiro ando só Beatrizando um pouco, vem. Abre os braços, abre os braços, abre os braços. Vai, abre os batos, Beatriz. Vai, não deixa Cecília, vem andando as duas. Vem. Não, tem que ser uma do lado da outra, isso. Ah, fechou.